O homem que aparece dando socos na namorada em uma gravação que circulou na internet está indiciado. A informação em áudio e vídeo, o repórter Marcela Lorenzetto. O piloto que aparece agredindo a namorada em um vídeo que viralizou nas redes sociais foi indiciado por lesão corporal, injúria, ameaça e violação de domicílio. O caso aconteceu no dia 14 de dezembro em Goiânia, mas ganhou destaque no começo dessa semana. A vítima gravou com uma câmera escondida a violência que sofreu do namorado, o piloto Vitor Junqueira, de 24 anos. Ele é filho do ex-prefeito de Anápolis, Euripe de Junqueira. As imagens são fortes. Em um dos trechos do vídeo, é possível ver uma tentativa de enforcamento. A jovem recebe tapas, puxões de cabelo, empurrões e um murro na cabeça. Durante a ação, ela tenta convencer Vitor a parar com as agressões. A responsável pela delegacia especializada no atendimento à mulher de Goiânia afirmou que não há elementos suficientes para uma possível prisão preventiva de Vitor. Ana Elisa Martins explica que ele está cumprindo a determinação de não se aproximar da ex-namorada e que também não tentou atrapalhar as investigações. Em nota, a defesa de Vitor Junqueira informou que ele segue fielmente as medidas cautelares impostas pela justiça. O advogado, Romero Ferraz, afirmou ainda que não irá se manifestar acerca dos vídeos que foram divulgados por se tratar de um processo sigiloso. E declarou que a própria vítima já assinalou em redes sociais o seu constrangimento com a exposição das imagens. É, quem não está nos acompanhando por imagens, depois entra e não sai da Jovem Pan, as imagens são impressionantes, Felipe, não é? Inaceitável. É intolerável, inaceitável, são imagens estarrecedoras, nojentas, um filhinho de papai delinquente que precisa ser preso durante muito tempo, precisa tomar um chá de cadeia para que se mostre para as pessoas até que estão pensando em tomar ações parecidas, outros delinquentes que isso tem consequências, para pelo menos tentar dissuadi-las de fazer uma barbaridade como essa. E é sempre bom distinguir porque muitas vezes surgem as narrativas de machismo, essa coisa toda, da sociedade, né? Isso é um delinquente e como existem vários outros delinquentes. E a imensa maioria dos homens repudia esse tipo de comportamento asqueroso e quer que figuras como essa mofem na cadeia. Então é um delinquente que precisa ser punido.